Então, bora fofocar e eu já vou começar a falar de Gaia, vamos simbora! Daqui a pouco eu vou mandar beijo aqui, Bruno Ventura com dois... é Gaia! Ó, sorte daquele que leva uma Gaia e aí... não, você acabou de explicar, né? Porque não é sorte, leva a Gaia, mas que leva uma Gaia e transforma a Gaia em dinheiro ou brinca com a situação e fica mais famosa do que aquela pessoa que botou Gaia. Porque lembra do babado, gente, porque falar em chifre é uma coisa tão comum nas nossas vidas, né? Ó, a Nicole Balls, que tem 35 anos, ela compartilhou um vídeo dançando a música Vai, Vai, Malvadão! É um sucesso, inclusive eu já gravei. Vai, vai, malvadão! No TikTok tá bombando, do DJ Enzo, viu, gente? Mas o que chamou a atenção na filmagem foi a modelo fazendo chifres na cabeça durante a performance, né? E é claro, né, em alusão aí, a suposta traição sofrida pelo ex-marido Marcelo Bimbi. Tá bombando esse vídeo! Ó, Nicole é maravilhosa, eu amo demais! E vamos rir com a Nicole, que hoje é sexta-feira, veja só! Te amo teu fúrgum, malvadão! Vai, vai, malvadão! Te amo teu fúrgum, malvadão! Te amo teu fúrgum, malvadão! Nossa, Nicole Balls, eu tenho certeza que ela não vai ficar solteira por muito tempo, gente. Já já tem um boy magia que mereça estar com você, viu, que você merece estar junto. Porque, meu amigo, ninguém merece botar a Gaia e na Nicole Balls, né, me poupe. Mas por enquanto é tudo suposto, foi suposto a Gaia. Mas pra acabar o namoro, foi Gaia, gente, foi Gaia.